O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico É o DJ Manoloche, é só as braba Chegou ele, o brabo, DJ Brinim PZS Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piranhas do Elipa Ai que saudade das piranhas do Elipa Ai que saudade das piranhas do Elipa Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Empurra, empurra, empurra É o DJ Manoloche, é só as braba Chegou ele, o brabo, DJ Brinim PZS Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Empurra, 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 empurra na filha da puta Empurra, 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 naquele pique empurra Empurra.